Ebola mata 865 pessoas no Congo. Ebola funcionários do governo tentam combater o ebola no Congo. Eutes barra Goranto Mazevic direitos reservados. O número de mortes causadas pelo contágio do vírus ebola, na província de Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo, aumentou para 865 no último fim de semana, informou o Ministério da Saúde do país. O governo, que combate a epidemia com a Organização Mundial de Saúde, OMS, e Organizações Não-Governamentais, registrou, desde o início da epidemia, 865 mortes, 66 possivelmente causadas pelo ebola, e 410 pessoas curadas. O registro de casos de contágio do vírus ebola cresceu na última semana, fixando-se em 1.439, dos quais 1.373 confirmados e 66 possíveis. De acordo com a mesma nota do governo, existem agora 263 casos suspeitos da doença sob investigação. Desde a semana passada, foram registrados mais 22 novos casos confirmados, incluindo 6 em Butembo, 4 em Kátua, 4 em Mabalaco, 3 em Mandima, 3 em Kalunguta, 1 em Beni e 1 em Muzianeni. O Ministério da Saúde da Rua de Congo admitiu que a epidemia de ebola, nas províncias de Kivunot e Ituri, é já maior da história do país relativamente ao número de contágios. O Congo foi atingido 9 vezes pelo ebola, depois da primeira manifestação do vírus no país africano, em 1976. Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.